A destacar o seguinte, que o Campus Caicó da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, está convidando a comunidade acadêmica, alunos do ensino médio e comunidade externa para os eventos ELO, UERN e Feira de Profissões a ser realizado nos dias 23, portanto a partir de amanhã e 26 de agosto no campus, conforme a programação que a professora Líria Alvino, ela vai conversar agora conosco, aqui com os ouvintes do nosso Panorama 95. Professora, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Me fala inicialmente da importância de um evento como esse que a UERN oferece para toda a comunidade, tanto interna como externa. Bom dia, professora Líria, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Me ouve bem, Marcos? Perfeitamente bem. Também estou lhe vendo muito bem. Pode ficar à vontade, viu? Então, bom dia a você, bom dia a toda a comunidade seridoense, porque eu sei que a sua voz, ela não chega só em Caicó, então eu saúdo a todos que nesse momento estão em casa, tomando seu café da manhã, ou estão no trabalho e ouvindo o programa Panorama 95. Eu agradeço pela oportunidade, Marcos. Qual é a importância do evento ELO UERN? O ELO UERN, ele é um evento que liga, que abre as portas da comunidade para a universidade. Então, eu colocaria, Marcos, o ELO UERN no patamar de mostrar à comunidade as possibilidades da universidade aqui no Seridó e em todo o Rio Grande do Norte. A importância desse evento, Marcos, me parece que está em aproximar a comunidade da universidade, porque muitas vezes é possível que alguns alunos, algumas pessoas da comunidade ainda não se vejam na universidade. O ELO UERN, Marcos, ele vem para quebrar esse pensamento. Ele vem justamente para dizer às pessoas de zona rural, a dizer a toda a comunidade seridoense que você quer estar na universidade, olha aqui o que é que a universidade pode lhe oferecer, olha aqui os cursos que a universidade tem para lhe oferecer. Então, o ELO UERN, ele vem justamente para aproximar a universidade da comunidade. E se você me permite, Marcos, para eu não tomar muito tempo no seu programa, eu já vou dizendo aqui o que é que a gente vai oferecer amanhã para a comunidade de Caicó. Pode ser? Pode ficar à vontade, professora. Perfeito. Então, nós vamos ter vários momentos no dia de amanhã. E quem escuta a gente, eu peço que tenha uma especial atenção. Pela manhã, Marcos, nós vamos ter o que a gente chama de mostra de profissões. E o que é isso? É para o jovem do ensino médio, aquele que ainda não se decidiu o que é que vai fazer, não sabe bem o que é que vai estudar, né? Pronto, essa mostra de profissões, ela vai ofertar a esse aluno a possibilidade dele se decidir por alguns dos cursos que a gente oferece. Aqui em Caicó, a UERN tem filosofia, enfermagem e odontologia. Todos oferecidos, um padrão muito bom. Então, o aluno vai poder participar, vai poder visitar as salas de aula, onde vão ter professores desses cursos para falar sobre a importância desses cursos para a comunidade. E se for o caso, sabe, Marcos, até benefícios, quais os valores que esses cursos trazem de retorno para o profissional, porque é bom trabalhar por amor, mas trabalhar só por amor não é bom também não, né? Então, o aluno vai poder conversar com os professores sobre essas possibilidades. Isso pela manhã, viu, Marcos? E à tarde, eu peço especial atenção à comunidade, porque nós vamos oferecer alguns produtos, a gente chama assim, o que é que eu vou oferecer, nós vamos oferecer à tarde, além da amostra dos projetos de extensão, que vai estar rolando lá na faculdade. Nós vamos oferecer um curso às duas horas da tarde, uma oficina, na verdade, falando sobre a importância do sono ao longo da vida. Ixi, Lídia, você vai falar de sono, todo mundo dorme, não tem nada a ver, a gente já sabe. Será? Será que a gente sabe? Então, nesse momento, eu convido a comunidade, sobretudo adolescentes e jovens, a se fazerem presente no campus da UERN, a partir das duas horas da tarde, para participarem dessa oficina chamada a importância do sono ao longo da vida. Vai ser bem legal, interessante, não vai ser choco não, vai ser legal. E à noite desse mesmo dia, Marcos, quer dizer, amanhã, à noite, nós vamos oferecer um minicurso. Para esse, eu chamo a atenção demais. O nome do minicurso é, veja que interessante, Primeiros Socorros na Primeira Infância. E o que é isso? Primeiros Socorros na Primeira Infância é para aquela professora de ensino fundamental saber agir na sua escola, quando, por exemplo, um menininho se engasgar, ou, por exemplo, um menininho machucar o braço, quebrar o braço, ou uma criança desmaiar, enfim, a natureza é criativa, né? Então, nesse minicurso que vai ser ministrado pela enfermeiranda Débora Medeiros, nós vamos oferecer essas noções básicas de primeiros socorros na primeira infância. É só isso? Não é só isso. Ao mesmo tempo em que eu estarei oferecendo esses produtos, outros docentes, como, por exemplo, a professora Sirlene Mafra, a professora Raquel Mirtes, a professora Rosângela, elas estarão também oferecendo outros produtos. Atividades no sentido de amamentação, através de um programa de extensão chamado De Leite, O nome é bacana, né? De Leite. E aí, a comunidade, ela é convidada a participar desses momentos no campus da UERN. Quem é que pode participar? Qualquer pessoa. O mundo todo. Quem quiser e se interessar, pode amanhã comparecer ao campus da UERN, a partir das oito horas, para verificar em loco essas ações que nós estaremos oferecendo. E, de novo, de manhã, a mostra das profissões, à tarde, oferta de minicursos, entre eles, essa oficina da importância do sono ao longo da vida, e, à noite, além do minicurso Primeiro e Socorros na Primeira Infância, outras atividades de extensão também, como, por exemplo, esses de extensão do De Leite e o programa da professora Raquel Mirtes, chamando Desvendando Vocações, é um nome assim, agora não me acolho. O que é que vai ficar dessa nossa conversa aqui hoje de manhã, Marcos? O meu convite à comunidade do Ceridó, especialmente de Caicó, a se fazer presente amanhã, a partir das oito horas da manhã, no campus Caicó. O que é que vai estar rolando? Atividades de extensão, abertas à comunidade, para que a comunidade conheça quais são os serviços que a universidade pode oferecer. Então, é basicamente isso, no dia de amanhã, que vai estar acontecendo aqui no campus da UERN. Marcos? Professora, quando vocês elegem, por exemplo, dois temas importantes para as oficinas de amanhã, no caso, o sono ao longo da vida e o Primeiro Socorros na Primeira Infância, isso, através de uma demanda que chega na própria UERN, por exemplo, vocês conseguem identificar, na nossa região do Ceridó, essa questão de problemas com sono, essa questão da necessidade, por exemplo, dos primeiros socorros na Primeira Infância. Isso é uma demanda que chega à UERN, por isso que vocês elegeram como tema dessa oficina? Perfeito, boa pergunta. É uma demanda geral. Eu não tenho os dados de Caicó, porque nós ainda não levantamos toda Caicó. Nós levantamos um dado de uma escola aqui em Caicó. E nesse dado dessa escola, eu vou lhe dizer o que é que a gente encontrou. Nossos adolescentes estão... A gente já sabe, né? Mas isso agora é estatístico. Os nossos adolescentes estão dormindo tarde porque estão expostos à luz de telas, Marcos. E aí, se for só isso, não ia estar tudo bem, né? O que acontece é que nós temos uma secreção de um hormônio que ele só é secretado no escuro. E esse hormônio é o que induz, ajuda a induzir o sono. O nome desse hormônio é melatonina. E o que é que acontece? O hormônio, Marcos, ele não é secretado se tiver incidência forte de luz. Porque o cérebro da gente, ele é muito matemático. Ele não vai entender que porque a luz é de um celular que é noite, não. Ele entende que está de dia, que não está com a luz do celular, né? E aí, o cérebro, ele fica desperto, atrasa a secreção desse hormônio, melatonina. E a consequência disso, no desenvolvimento do adolescente, não é muito boa. O que é que mostram os estudos, as pesquisas? Que esse adolescente, ele pode ter deficiências cognitivas. Como, por exemplo, tomada de decisão, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva. E a gente quer os nossos adolescentes espertos, né? Assim, ligados na tomada. Não só fisicamente, mas sobretudo mentalmente. E esse atraso de fase da secreção da melatonina por conta da exposição à luminosidade, isso tem trazido muitos prejuízos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Então, a estatística daqui de Caicó, nós temos só de uma escola. Esse estudo ainda não foi publicado, por isso que eu não posso dizer também o nome da escola, mas é real. Tá rolando já, sabe, Marcos? Assim, os adolescentes, eles estão, e jovens e crianças, estão se expondo muito à questão da luminosidade de tela. E essa incidência engana o cérebro que é noite. E o cérebro, por sua vez, faz o serviço dele. O cérebro tá fazendo o trabalho dele. Ou seja, só vai secretar o hormônio da melatonina no escuro total. E aí, o escuro total é só quando o menino desliga o celular, sabe-se lá, Deus, que horas, né? E isso vai ter consequências bem incidentes no organismo como um todo. Eu falei, Marcos, aqui só na questão cognitiva, mas tem outras nuances também, que os adolescentes precisam saber. E eles são tão espertos, Marcos, que quando eles sabem do lance, eles sabem, ficam ligados, assim. Não é que eles façam porque são ruins, não. Eles fazem porque não estavam sabendo. E à medida que eles começam a saber dos prejuízos que aquilo pode ocorrer, também não é que eles vão largar o celular, não. Mas eles moderam, diminuem. Pelo menos essa é a ideia. Então, fazer essa oficina para esse público, adolescentes, jovens e professores, no sentido de destacar a importância do sono ao longo da vida. Marcos, você sabia que o sono mexe até na digestão? Não sabia. Pois é. Na digestão, quer dizer... Quem dorme pouco come de forma irregular, no caso? E digere de forma irregular, por consequência. Porque a noite, a natureza entende que o nosso corpo é para ficar horizontalizado e os movimentos peristálticos, eles devem diminuir. Ei, Marcos, vamos combinar. A natureza é perfeita, não é não? E aí, o que é que o organismo entende? Já que eu vou, no escuro, ficar deitado e os movimentos peristálticos, entre outros, vão diminuir. A minha digestão vai ficar diminuída também. Por consequência, a minha ingesta, quer dizer, o volume de comida é para cessar. Porque se eu não tenho movimento para digerir aquilo, por que é que eu vou engolir? Então, quem dorme mais cedo, come menos. Então, se tu acredita, isso é lógico, né? Porque se eu vou dormir, por exemplo, duas horas da manhã, esse período que eu estou acordada, eu gasto energia. Eu gasto energia conversando, eu gasto energia andando, eu gasto energia namorando, não é verdade? E aí, o corpo, ele vai pedir alimento e a pessoa vai comer à noite. E a digestão está diminuída. Então, aquele nutriente que deveria ser apenas nutriente, ele começa a ser retido em forma de gordura, em forma de açúcar. E isso vai mexer na motilidade intestinal. Pode cursar com constipação, pode cursar com aumento de flatulência. Vixe, aí agora o leque é... O sal é o limite. Então, tudo isso vai constar dessa oficina amanhã. Então, tudo isso vai constar dessa oficina. Muito mais. Tudo isso e muito mais. Marcos, olha, eu quero muito que a comunidade compareça à universidade. Sobretudo nesses cursos, amanhã à tarde, a gente vai estar falando sobre o sono. Eu falei com o Ari, o mestre Ari, para que ele convide os meninos dele, que ele tem um grupo de capoeiristas e participem desse momento, amanhã de duas horas. Convida todos os diretores de escolas, de ensino fundamental, ensino médio. Então, quem tiver interesse, compareça, porque a gente vai falar sobre o sono. E o adolescente, ou a mãe de adolescente que esteja me ouvindo agora, não vai ser uma coisa muito chata não, tá? A gente vai fazer da melhor maneira possível. Não dá para adormecer na oficina não, né, do sono? Ai, não. Gostei. Não, não. Não é para dormir, exatamente. Eu gostei. E à noite tem os primeiros socorros na primeira infância. Então, sintam-se convidados a participarem das movimentações da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Vai ter amanhã, o dia todo, lá no Campus Caicó. Tem que fazer a inscrição ou não precisa? Na hora, a gente pega o nome das pessoas, faz uma lista de frequência e a gente emite um certificado depois desse mini curso, dessas palestras, do que quer que ele participe. Vai ser bem legal. Tem muito mais coisa lá, tem a amostra dos projetos de extensão numa sala, onde a gente vai ficar passando vídeos dos projetos de extensão que estão rolando na Universidade do Campus Caicó, sabe? E a pessoa meio que vai entrar como se estivesse no cinema para ver o que é daqueles projetos que a comunidade pode usufruir, ou a comunidade pode buscar. Tem muita coisa sendo oferecida. A gente só precisa saber o quê, né? Para poder se aproximar da Universidade. E, por fim, Marcos, a semana passada, nós estivemos com um projeto de extensão na escola Maria Florencia da Conceição, na zona rural de um município do nosso vizinho, chamado Tenente Laurentino Cruz. A gente foi com um grupo de alunos fazer uma ação extensionista lá. E a gente percebe os desafios que um estudante do ensino público enfrenta em que pese, todos estavam em aula, todos estavam em sala de aula, merendão, barriga cheia, não estava faltando nada. Mas, ainda assim, há uma dificuldade por conta da distância, por conta das experiências que esses alunos têm. E uma das falas, para finalizar o momento de lá, que eu trouxe para eles, foi, olha, eu já estive nesse cantaí de vocês, como aluno de escola pública municipal, depois como aluna de escola pública estadual. Não que eu sirva de exemplo para ninguém, viu? Eu sirvo de exemplo só para mim mesma. Hoje eu estou melhor do que o que eu era antes. E amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Eu não estou sendo aqui exemplo para ninguém. Mas o que eu queria passar de mensagem é que quem escuta a gente agora, que está em zona rural, que está em comunidades mais periféricas de Caicó, a universidade ainda é um caminho muito interessante para a gente quebrar as barreiras sociais, sabe? A universidade ainda dá muitas oportunidades para que esse aluno saia da situação que está e vá para onde ele quiser, sabe, Marcos? Vá para onde ele quiser. Então, eu convido a todos a se fazerem presente no campus Caicó amanhã. Professora Líria, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, Marcos. Mais essa vez, muito obrigada. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos os seus ouvintes. E que essa semana seja uma semana gloriosa para todos nós. Obrigada. Conversamos aqui no nosso programa com...